Solta o som e me deflei Minha noite me ligou Querendo me assentada Desculpinha de Netflix Acredito em nada Minha noite me ligou Querendo me assentada Desculpinha de Netflix Acredito em nada Sequência de volta, 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 volta Na safada Sequência de volta, volta, volta Sequência de volta, volta, volta Na safada Sequência de volta, volta Eita, eu te juro Alô, Vivian Que parada é essa, Vivian? É a parada naqueles piques, bebê O clima tá gostoso Que é nóis dois suados Sério? Botando na sua tchaca Trepando pesado Que o clima tá gostoso Que é nóis dois suados Sério? Botando na sua tchaca Trepando pesado Loca, Floc, 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 Floc Machuca a sua pererenda Bloca, Floc Davi,계' campanha Na minha tchaca E Brocy, 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 Machuco a sua pererenda Ai vida, que paradinha viu vida As coisinhas né bebê Ai tá gostosinho, ai tá gostosinho Ai tá gostosinho, ai tá gostosinho Ai tá gostosinho, ai tá gostosinho Ai tá gostosinho Ai tá gostosinho Ai tá gostosinho, ai tá gostosinho Ai, 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 ai Sokacurro.